Cri na... Seus cabelos é da hora Seu corpão violão Já tão aí? Fala galera do nosso canal FU Sejam todas bem-vindos A mais um vlog Essencial do nosso canal Hoje Eu vou falar sobre um assunto Que envolve todo mundo Todo mundo tem isso Todo mundo quer atingir aquilo Eu quero falar para você Você que quer um futuro Você que quer ser feliz Você que quer sonhar Buscar seus objetivos Você que quer ter um futuro brilhante Você que quer ser jornalista 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 Você vai passar fome aqui no Brasil É óbvio Trabalhar no teatro, cinema Teatro, cinema Aqui no Brasil você vai passar fome Você não ganha nem um centavo Ou ser youtuber Ah Romiel Você está de brincadeira comigo né Você ser um youtuber Ah Se você não vai ser Você vai ser vagabundo na internet Passar o dia inteiro na internet Pelo amor de Deus Sempre na esquina Vai existir um filho De uma mãe Criticando O seu sonho Ou seus objetivos Vai existir uma pessoa Para te levantar Ou para dizer Continue Que você chega lá Hoje Sonhar Virou Que você não vai conseguir Atingir seus objetivos nunca Você jamais vai conseguir Chegar a sua meta Você sonha demais Você não vai conseguir Atingir aqueles objetivos Dos seus pais Você tem que ser doutor Você tem que ser médico Você tem que ser advogado Tem que ser engenheiro As pessoas hoje dizem Mais vulneráveis A críticas Comentários súteis Comentários ibecis Comentários dizendo Ah Você não vai conseguir Chegar lá Nada Você é péssimo Você é um idiota Você vai fazer Esse tipo de coisa Faça esse tipo de críticas Que vão fazer Com que você Deixe o seu autoestima cair Mas eu digo Para vocês Não deixe Que essas críticas Essas opiniões Ou essas frustrações Ou essas pessoas Mal amadas Mal comidas Derrubem os seus sonhos Ou os seus objetivos E cada sonho Que você tiver Se torne Uma meta A ser seguida Ou alcançada Você é capaz Você tem que colocar Isso na sua cabeça Que você é capaz De chegar A um nível Superior Aquelas pessoas Que sempre falam Mal de você Ou que criticam você O que você fizer De bom Vão te criticar O que você fizer De ruim Vão te criticar Mas qual é o seu sonho? O meu sonho É ser youtuber Ou melhor Já sou youtuber Eu sou contador Ah, Onel Ser youtuber Não vai te levar A lugar nenhum A minha intenção Não é ter grana Ter fama Ter mulheres Fazer sucesso Ser estrelinha Ser isso Ser aquilo Não A minha intenção De postar vídeos Pra vocês É falar com vocês Vai existir pessoas Que vão dizer Que você É impotente De conquistar Qualquer desafio Ou qualquer meta Você sabe o que diz pra eles? Vai se fuder Miserável Você apenas tem que acreditar em si mesmo Você acreditando em si Vendo que você é capaz Vendo que você tem um objetivo Um foco Você Tando focado ali Você e seu objetivo Você e seu objetivo Sem que as outras pessoas ao redor Te derrubem Você vai conseguir chegar Aonde quer Atingir os seus sonhos Você não pode Jamais Passar em cima Das pessoas Sendo humilde Ajudando Aquelas pessoas Que também precisam Da mesma ajuda Que você E não é fácil Você enfrentar Cinco leões por dia Não é fácil Você Ouvir Cada pessoa Te criticando Cada objetivo Cada meta Na sua vida É cada É cada degrau Conquistado É cada obstáculo Seguido Hoje Eu conquistei Mais dois objetivos Que é Estar trabalhando Em um lugar Que me sinto feliz Que é Como contador E trabalhar Por um ramo Também Que me deixa feliz Que é ser youtuber Fazer vídeos Gravar e editar Mas o Nilson Mas você não ganha Porra nenhuma Sendo youtuber A intenção Não é ganhar A intenção É mostrar A minha criatividade Para as pessoas Se um dia eu ganhar Beleza Bom Vou me sentir feliz Dinheiro Vai ser bem-vindo Se eu receber fama Vai ser bem-vindo Se eu receber isso Vai ser bem-vindo Mas jamais deixe Jamais deixe Que tudo isso Suba a sua cabeça Não deixe Com que as pessoas Façam de você Um instrumento Da sociedade Não faça Com que as pessoas Digam pra você Que você não é capaz É muito fácil Muito fácil As pessoas Criticarem Nos criticarem Mas será Que elas não Devam viver As mesmas coisas Que nós estamos vivendo Não é nada fácil Você editar um vídeo Não é nada fácil Você gravar um vídeo Não é nada fácil Você ter um tempo Disponível Para gravar um vídeo Entendeu? Então nada é fácil No que nós fazemos Então pra muitas pessoas É muito fácil Criticar Mas pra outras pessoas Não Faça da sua vida Um palco Eu quero aplaudir Você em cima de um palco Da vida Que é buscar aqueles objetivos Ou você desistiu Levante o peito Erga a cabeça Mesmo que as pessoas Te critiquem Mesmo que os filhos Diga que você jamais Será capaz Você é você E seus objetivos Não estará mais ninguém Além de você Procurando Buscando seus objetivos Se você correr atrás Se você lutar Pelo que você quer Conseguirá Cedo ou mais tarde Jamais fique com aquele negócio De dizer Ah, porque não chega Ah, porque não chega Chega Isso é feio Basta você dizer Cada momento Tem a sua hora Cada hora tem seu momento Se ainda não chegou Não desiste Se ainda não conseguiu Atingir a sua meta O seu objetivo Não desiste Porque cedo ou mais tarde Você vai conseguir Cedo ou mais tarde As pessoas que te criticavam Vão hoje bater palma pra você Apenas sonhe Sonhar Não dói Sonhar É a coisa mais linda Que um ser humano Tem ainda hoje Então Não deixe com que As outras pessoas Que não tem a oportunidade De sonhar As outras pessoas Que não tem a oportunidade De lutar Ou conquistar Os objetivos Não deixe que elas Te destruam Não deixe que elas Sejam como elas são Se elas não conseguiram Foi por culpa delas Por culpa de que elas Não tiveram uma capacidade De se conhecer De conhecer-se a si próprio Então É uma dica pra vocês Que querem Conquistar os seus objetivos Se você quer ser dançarino Você quer ser prostituta Você quer ser prostituto Você quer ser enfermeira Cantor Músico Cantor música Você quer ser Você quer ser produtor de vídeos Produtor de pessoal Você quer ser youtuber Você quer ser o que você quiser Se você quer isso Nada E ninguém Pode existir Seu pai A sua mãe Mas ninguém Irá destruir o seu sonho E pra dizer pra você Que sonho Que mesmo que você caia um dia Outro dia Mas quando você cair Se levante Bate Bate a poeira E continue caminhando Você que sonha Você que tem um sonho Diga qual é o seu sonho Escreva aqui No comentário E diga Ô Nelson Eu quero ser Apresentador de televisão Ô Nelson Eu quero ser Dussarino Ô Nelson Eu quero ser isso Ô Nelson Eu quero ser aquilo Deixe seu comentário aqui Eu vou poder dizer Continue Vá na fé Boa sorte Você vai conseguir Atingir os seus objetivos Então deixe seu comentário Aqui embaixo Se inscreva no nosso canal Deixe aquele like maroto Que nos ajuda muito Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Crie uma conta no Gmail E se inscreve No nosso canal Compartilha no Facebook No Instagram No Twitter No Snapchat No Wiki 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 Sei lá como é que chama Que aplicativo Enfim Então Não deixe de dar Aquele like maroto Que nos ajuda muito E não esqueça Jamais Torne o seu sonho Um objetivo Faça com que o seu sonho Se torne realidade Você é capaz Você é capaz De atingir Os seus objetivos Então galera Partiu Até o próximo vlog Eu pego Sei lá Enfim Partiu Fui Tchau Tchau